E aí pessoal, tudo bem? Tô gravando esse vídeo só pra desejar um ótimo ano novo a todos, também dar alguns comunicados. Amanhã, dia 1º de janeiro, vai ser a posse do Jair Bolsonaro como presidente da república. Vai ter uma longa cerimônia, eu não vou conseguir fazer cobertura ao vivo. Tô viajando, mas já deixei vários vídeos preparados para entrarem no ar nos próximos dias. Então o canal não vai ficar parado. Espero que todos tenham um ótimo 2019 e até a próxima.